Vamos falar de eleições no São Paulo. Mercado da bola com atualização importante sobre Martínez. São Paulo corre riscos de rebaixamento? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Esse combo é rápido, grátis e você vai ainda poder concorrer a uma camisa oficial do São Paulo. Não perca tempo! A meta do vídeo são 50 likes e eu conto com você. Já deixa aí o seu joinha, fechou? E bora começar aqui o nosso giro de notícias do São Paulo. Primeiramente, falar sobre o dia do São Paulo, porque ontem no 70 Barra Funda foi dia de reapresentação do elenco do São Paulo. O São Paulo, após o empate em 0x0 com o Cuiabá no Morumbi, em um jogo xoxo, fraco, horroroso. E o São Paulo agora trabalha, visando o próximo jogo, porque amanhã o São Paulo visita o desesperado Bahia do técnico Rogério Senne, lá na Arena Fonte Nova. É mais uma chance de o São Paulo quebrece tabu e vencer pela primeira vez como visitante no Brasileirão 2023, algo que ainda não aconteceu. Para esse jogo, Dorival Júnior terá os retornos do Diego Costa, do Beraldo, do Rafinha e também do Gabriel Neves. O quarteto aí cumpriu suspensão no último jogo. Inclusive, o Rafinha e o Beraldo devem voltar ao time titular. Em contrapartida, o Dorival Júnior não poderá contar com o atacante Erisson, que levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Então, se liguem, porque amanhã, às 8 da noite, na Arena Fonte Nova, tem Bahia vs São Paulo. O Bahia é treinado por Rogério Senne e vale lembrar que o Rogério Senne, em sua carreira como treinador, nunca venceu o São Paulo. Em duas passagens pelo Fortaleza e pelo Flamengo, são 8 jogos do Rogério Senne contra o São Paulo, com 2 empates e mais 6 derrotas. E aí, amanhã, o que vem? A primeira vitória do São Paulo como visitante do Brasileirão ou a primeira vitória do Rogério Senne contra o São Paulo como treinador? Já deixa sua opinião nos comentários. E com 47 pontos na décima colocação na tabela do Brasileirão, o São Paulo ainda corre riscos de rebaixamento. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o São Paulo tem ainda 0,035% de riscos de rebaixamento. Ou seja, possibilidades bem remotas, bem remotas mesmo. Mas, matematicamente, ainda é possível o São Paulo cair, tá? Porque, vale lembrar que ainda restam 3 rodadas, 9 pontos a serem disputados e o São Paulo está a 6 pontos do Z4. Entre o São Paulo e o Z4, tem 6 clubes e haverão, até o final do campeonato, muitos confrontos diretos entre eles que estão lutando contra o rebaixamento. Então, é muito difícil que o São Paulo caia, mas é bom, né? Eliminar de vez qualquer tipo de risco, de chance matemática e deixar o torcedor tão sofrido tranquilo, né? Porque o São Paulino sofre tanto, não merece, né? Sofrer no final da temporada desse jeito. Deixe a sua opinião nos comentários. Você ainda acha que o São Paulo pode ser rebaixado? Opina aí, rapaziada. Opina aí. Bora seguir com o nosso giro de notícias do São Paulo. E o São Paulo marcou a eleição presidencial para o dia 8 de dezembro. O pleito terá início às 5h30 da tarde e terá o seu término às 22h da noite. O Júlio Casares, ele é candidato da Chapa, juntos pelo São Paulo, para a reeleição. O Júlio Casares concorre aí à sua reeleição. E o interessante aqui é de que a Chapa opositora ainda não definiu o nome ou se terá um nome para concorrer com o Júlio Casares aí. Então, a reeleição do Júlio Casares já é dada como praticamente certa. Vale lembrar também que o São Paulo realizou aí recentemente eleições para elegerem aí 100 novos conselheiros. E dos 100 novos conselheiros, 86 são apoiadores do Júlio Casares, que é o atual mandatário do São Paulo. Então, tudo se encaminha para que Júlio Casares seja reeleito e aí continue à frente do São Paulo por mais 3 anos de mandato. Queria saber sua opinião sobre isso e sobre esse modelo de eleição do São Paulo tão fechado, onde poucas pessoas participam e o São Paulo fica cada vez mais na mão de um grupo político só. Opina aí, tá, rapaziada? Bora com o mercado da bola do São Paulo e uma informação aqui importante do Vene Casa Grande. O América Mineiro recusou a primeira proposta do São Paulo pela contratação do volante Emmanuel Martínez. O São Paulo ofereceu ao América Mineiro 500 mil dólares e mais um jogador. E aí, prontamente, o América Mineiro negou, recusou a oferta e pede o valor, pelo menos o valor que ele pagou para tirar o Martínez do Barcelona de Guayaquil, que foi a quantia de 1 milhão e 200 mil dólares. E sem jogador envolvido. O América Mineiro quer, no mínimo, essa quantia em grana, em dinheiro. E ainda, de acordo com o blog do São Paulo, o São Paulo fez uma contra-proposta ao América Mineiro, oferecendo um valor de 4 milhões de reais por 80% do passe de Emmanuel Martínez parcelado em 5 vezes, com pagamentos em abril, julho, outubro, dezembro e abril. O meio argentino está decidido a jogar no São Paulo em 2024, por ser um sonho dele. E o América Mineiro ainda não respondeu a esta última. As conversas, claro, elas seguem. Foi a primeira tentativa. O São Paulo busca esse acordo com o América Mineiro. O São Paulo vai buscar diminuir esse valor e chegar a um acordo pelo Emmanuel Martínez, que, vale lembrar, quer jogar no São Paulo. Então, vamos aguardar aí, queria saber a sua opinião sobre essa possibilidade aí, do Emmanuel Martínez defender o São Paulo na temporada 2024, beleza? Então, deixa a sua opinião, fechou? Então, é isso aí, se inscreva, ativa o sininho, não saia, por favor, sem deixar o seu like, beleza? É isso aí, tamo junto, é nóis. E aqui você já sabe que é bom São Paulo, sempre. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti